Oi pessoal, hoje nós estamos lavando roupa de novo, então não reparem no barulho. E eu e papai a gente vai fazer um desafio muito legal e muito gostoso. Fala aí moçadinha, tudo bem? Hoje o desafio dos macarrons. Macarrons são esses doces franceses que parecem um sanduíche, mas é doce. Então é uma massa e dentro tem um recheio. Vê que legal. É muito bom. E como que vai funcionar esse desafio, papai? Então, Julia, tem essas duas bandejas aqui. Então, o que vai acontecer? A gente vai sortear um dos dois, a pessoa vai colocar essa venda nos óleos. Olha que venda legal. Coloca aí. É a venda de óleos de sapo e exclusividade aí do canal. Vamos esperar. É isso. Ok? Então eu vou pegar, escolher. Eu vou escolher oito sabores, vou dando os oito sabores para você, de um em um, e você vai ter que adiviar o gosto de cada um deles. E quais são os gostos, os sabores? Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, café, baunilha, caramelo, chocolate, pistache, espéculos, mais limão e framboesa. São oito no total. Então vamos começar? Bora lá. Eu posso começar? Pode. Então vamos lá. Beleza? Pode começar, Julia? Pode. Vou pegar o primeiro aqui. Gente, será aqui? É bom. Baunilha? É? Não sei. Tá. Próximo agora. Peraí. Tá bem. Aqui? Aqui? Café. Mais um? Eu não gostei muito desse Acho que é framboesa Outro? Chocolate? Chocolate? Próximo. Especulos. Faltam três, Júlia. Gente, eu acho que esse aqui é framboesa. Tem gosto de framboesa. Gente, é quase tudo igual. Pistache. E o último? Limão. Agora é a vez do Papai Silva. Vamos lá. Não, não vai fazer isso. Tô pronto, pode mandar ver. Onde que tá? Tá, pega. Não pode cheirar, pai. Limão. Tá, vamos ver. Não, pai. Não cheira. Não cheira. Tá. Esse é bom, né? Acho que ele gostou tanto. Farmboesa. E agora, mais um. Agora, papai, só que sente... Ah, pega aí. Pelo visto, gostou. Né, papai? Uhum. Muito bom. Chocolate. Certo. Que bom saber. Isso. Gente. Vamos lá, próxima? Tudo bem. Próximo, Júlia Silva. Tá bom. Difícil, né? Isso é. É. Esse é caramelo. Qual é o próximo? Esse daqui. Esse é de quê, Júlia? Não vou dizer, né? Engole tudo isso aí. Vai. É. Pistache. Hum. É muito bom. Aqui. Isso. Hum. Esse daqui. É isso. É isso. É muito doce. Café. Café? Você acha que eu quero café? Sim, café. Não sei. Né? Dá mais um. Falta quanto? Dois. Hum, eu acho que é pistacho. Agora é o último, né? O último. Super, gente. Quem ganhou o desafio foi Papai Silva. Isso aí é muito bom. Papai Silva, 7x3. Foi muito, Papai. Ele entende muito de macarrão. Tô brincando. De macarrões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve a gente vai usar esse óculos. Bem legal. Pra fazer mais um desafio que é o catamoscas. Se você quiser assistir, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Beijos para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau.